MADARÁ SINEL 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 E aí Se inscreva no canal, 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 e... 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 ... 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 Atax gibi Atax gibi Amém. 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 E agora, colega Bozorov, especialmente do Kaka Midushka, para a sua princesa, especialmente do Vitoria, Alexi, e a festa. E agora, sempre, a festa, bem, com certeza. Vai para-lhe! Vagina! Vai para-lhe! A festa de novo, comece a pensar, pensar, para me ver como a flor, se enganse, como se enganse, como se enganse. Vitoria, a festa de novo, A CIDADE NO BRASIL 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 N'am lá de godir Xenata-me, Jesus, canta Ai que se voa, bom canta Caliça é bescunha Una é muita duma O que é que eu saquei beijam Amém. 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 Vamos lá. Amém. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?